o pessoal tudo bem com vocês eu espero muito que sim tá bom hoje vamos fazer uma mini fonte tá certo espero que dê certo e vocês gostem também mas antes de começar o passo a passo já se inscreve no canal se você não for inscrito deixa o seu joinha se eu gostei tá bom para fortalecer aqui o nosso trabalho também e convido os amigos para conhecer o nosso trabalho então eu vou usar uma vasilha dessa aqui ó certo e areia úmida então eu vou encher toda essa vasilha aqui e compactando até o fundo até encher completamente essa vasilha tá bom E aí E aí E aí E aí e agora pegar esse pedaço aqui ó de papelão mas tá com plástico aí e colocar aqui para poder virar E aí E aí E aí E aí E aí E aí ajeitando e agora vamos preparar a massa tá bom aqui nós vamos usar 2 metros de areia 3 de cimento 1 colher de cola 1 colher de cola 1 colher de cola Agora é muito fácil, é só colocar a massa em cima E aí Ó pessoal, já analisei bastante aqui ó Com o pincel mesmo Ó pessoal, vamos tirar daqui agora Pra gente fazer a outra parte Da nossa fonte, tá bom? Pessoal, vamos fazer aqui ó A metade de um tronco Aliás, uma banda né Vamos fazer um molde de areia Aí vamos cobrir de novo A metade de um tronco A metade de um tronco A metade de um tronco E aí E aí E aí Pessoal, agora vamos pegar só a faquinha aqui ó Fazer só as marcações do tronco Pra esse trabalho aqui que nós estamos fazendo Exige muita paciência É bom fazer esse tipo de trabalho porque é uma terapia Eu simplesmente adoro Então o artesanato é isso A primeira é pra quem gosta Pra quem ama E tem paciência de fazer Aí com essa mangueirinha aqui ó De aquário Vamos fazer aqui os furos Quero um aqui no meio Mais outro aqui de lado E mais um aqui Aí tá aqui os três furos Aí vamos fazer um aqui ó Certo? Pra passar a mangueira E vamos só esperar essas peças secar Por 24 horas na sombra Certo? Pra gente montar e decorar Pessoal, aqui tá mais ou menos seco, tá bom? Então vamos fazer alguma decoração aqui Imitando o tronco também Aqui já temos a nossa massa pronta Ó, de modelar Que é de uma de cimento pra uma de areia Que a gente faz sempre Agora vamos fazer aqui Uma natinha bem fina Vou usar só umas duas colheres de cimento peneirado E cola Não vou nem medir da colher Vai ser a olho mesmo Tá bom? Colocar um pouquinho de água E vou mexer Até ficar uma natinha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto